Yeah, lights out Estefania Você é um sonho, quero te amar Me dá o seu calor, me deixa ser a sua flor E quando te vejo, sinto meu corpo vibrar E queimo de vontade, quero viajar com você Vem, meu baby, não vou te dar prazer ou não Uma noite quente de amor Olha pra mim, eu vou te levar Vem, meu baby, me dá um beijo ou não Eu só quero você pra mim Mas eu não aguento mais ou não Mas eu preciso de você Para poder viver Mas não se deve saber Eu te quero You want my sweet tea I think of you every day I want your heart Please take me in your arms When I see you You drive me crazy Baby, I wanna love you But tell me you love me too Baby, I want you tonight Give me your body I need to feel you close to me Baby, you Please take me in your arms Please take me in your arms Please take me in your arms I know someday you'll be mine You're everything to me You're mine I need your love Baby, baby You want nothing, oh Baby, baby And I want you I want you Gosto de você Não me faça esperar Quero você Vem me dar o seu amor Eu te quero видео Mas você deve saber Eu te quero Eu te quero Estefania Obrigado.